MÚSICA O comércio eletrônico é irreversível. O comércio eletrônico não é muito diferente do comércio físico. Desde que você coloque o consumidor no centro, o comércio eletrônico é muito diferente do comércio. MÚSICA O comércio eletrônico é muito importante, mas preste atenção ao que o tempo é vivo. Eu também demorrei a entender. MÚSICA 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 Acabou os grandes centros. O centro é cada uma das pessoas que está diante da internet. Ele é o centro. Não existe mais a tendência num grande centro e o consumidor em outro lugar. Foque no que você precisa fazer e sabe fazer bem feito, naquilo que você acredita mais. Montem um time que estejam com vocês, que acreditem das mesmas coisas e que tenham os mesmos valores que vocês. Música 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 Música